Quero beber o mel da sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia a tua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Estou apaixonada Por esse amor é tão grande Estou apaixonada e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair, que caia em teu abraço Se eu morrer, que morte desejo Adormecer dizendo que te amo E te acudar com um beijo Estou apaixonada e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Estou apaixonada e só penso em você a todo instante Estou apaixonada e só penso em você a todo instante Estou apaixonada, estou apaixonada Estou apaixonada e só penso em você a todo instante Estou apaixonada e só penso em você a todo instante Estou apaixonada e só penso em você a todo instante Estou apaixonada e só penso em você a todo instante Obrigado.